Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Multinerts. Eu sou o Marcelo e o cinéfilo chato do Twitter tem que acabar. Eu sou o John e depois desse Deadpool e Poverinho, eu tô pronto pra mais de 90, até os 90 anos de MCU. Let's fucking go. Olá pessoal, aqui é o Andrés e sim, o Deadpool é o Jesus da Barba. Aqui é o Vitor e... Bebam água. Aí no dublado ficou o The Baby on Água, né? Bebam água no dublado. Eu só ouvi dublado. Eu também só ouvi dublado. Porque ele fala, o Nice Pooh, ele fala do filme dele com a Sandra Bullock, quando ele quebra a quadra parede. A proposta. Ele fala, eu sou bem, você quebra a quadra parede. Aí ele faz uma carinha assim de galã e fala, a proposta. Mas é isso, estamos aqui pra falar de Deadpool e Wolverine. Beleza, a gente já fez os vídeos pro YouTube lá, né? Os vídeos review, um pouco mais curto. Tudo bem que o vídeo com spoiler ficou com 30 minutos, né? Porque é impossível fazer um vídeo com spoilers curto sobre esse filme, né? E hoje estamos aqui pra fazer a nossa análise completa, certo? Então vamos listar aqui pra vocês todas as referências... Mentira, não sei. Não vamos não, não vamos não. A gente não vai fazer isso, nem a pausa. A gente vai, não lembro nem de tese direito. Vai lá. A gente vai só falar água, bastante tempo aí, sobre Deadpool, como foi muito divertida essa experiência. É isso, é isso. Então, vamos lá depois da vinheta. O filme já começa com Backstreet Boys, dancinha e... Não é Backstreet Boys, é NSYNC. Oh, 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 oh. Sinte as referências aqui, meu. Isso. Fiscal dos anos 90 aqui. Bye, bye, bye. NSYNC. Ah, tudo bem, é Boy Band, eu posso confundir Boy Band. Não pode não, não pode não. Eu queria dizer que eu só conhecia, assim, eu não sou tanto dessa época, né, do NSYNC, mas eu conhecia a referência do clipe do NSYNC porque tem um clipe do Big Time Rush, que é uma banda que eu, uma Boy Band que eu gosto, que eles referenciam o NSYNC, então. É isso aí, é o... Big Time Rush é Nickelodeon, né? Oi? Era Nickelodeon? Nickelodeon. Era, era. Isso aí. Exatamente. Era não, né, porque Big Time Rush está aí ativa, beleza, pra quem não sabe. Eles vieram pro Brasil ano passado, ficaram do lado da minha faculdade, eu vi lá todas as fãs malucas lá, estavam esperando encontrar o Marcelo e não encontrei. Não pude me juntar às fãs malucas nesse dia. Mas começa muito bem o filme, certo? Com música boa e também com profanação de cadáver. É um começo interessante porque ele tá ali, literalmente, falando pra gente, ó, isso aqui a gente não vai mexer e é um filme pra gente se despedir do Universo Fox. E aí vem a música, bye bye. Verdade. E é exatamente o que o filme entrega, né? É. O filme entrega muito bem essa homenagem inteira pro Universo Fox o tempo todo. Até uns filmes que você nem imagina que eles vão falar de novo, que já tá há uns mais de 20 anos ainda, essa brincadeira. É. Cara, mas eu gostei muito dessa cena porque, tipo assim, assim que foi anunciado o Deadpool e Wolverine, saiu o vídeo lá do Ryan Reynolds com o Hugh Jackman. E porque a primeira coisa que o pessoal foi falando, porra, Logan teve um fechamento perfeito e vai voltar a Wolverine, que merda, vão estragar Logan, não sei o que. Porque a primeira coisa que foi falada, aí eles fizeram um vídeo falando, ó, o que rolou em Logan rolou, entendeu? A gente não vai, a gente vai respeitar aquilo, não vamos mexer com aquilo. E é qual que é a primeira cena do filme. É eles zoando justamente, é ele, mano, profanando literalmente Logan, tá ligado? E eu achei isso incrível. É isso. Ai, caraca. Mas é, esse é o tom do filme, né? É divertido, é escrotização. E quem foi pro sistema esperando algo além disso, completamente lunático, certo? Não viu os outros filmes do Deadpool. Onde ele cria um time inteiro, você fica lá uma sequência de quase 20 minutos decidindo quem vai ser a equipe pra todo mundo morrer em um minuto e meio. Porra, né? É isso, cara, sabe? Tipo, aí o pessoal ficava esperando, sei lá, o Loki aparecer. E é isso que eu tava dizendo. Esse que é o problema da expectativa. Da teorização, da galera ir pra canal e falar assim, Não, porque como o Deadpool, ele pode conectar e salvar a Marvel usando o Loki. Aí, pronto, aí começa a teoria, as pessoas vão, e aí chega e não entrega isso e fala assim, Ah, o filme foi ruim. Porque não... Aí não sabe por quê, porque o filme não foi ruim. O filme não foi ruim. Exatamente. Não é, Vitor? É, Vitor. Você que é o nome do cinéfilo aí do grupo. Eu? Cara, eu queria dizer que crítica é análise técnica, mas crítica é opinião. E as pessoas têm todo o direito de ter a opinião delas. Mas eu acho o seguinte, se você... Porque assim, beleza, é a profissão da pessoa, né? É a função da pessoa fazer crítica. Mas se você não gostou dos dois filmes anteriores, Se você recebe um convite pra cabine de imprensa, E você vai lá, assiste o filme pra fazer a crítica, Mesmo sabendo que você não vai gostar, Você, ok, isso tá cumprindo o seu trabalho. Mas eu, no lugar da pessoa que faz isso, eu não perderia meu tempo. Eu receberia essa porra desse convite pra cabine e falaria, Cara, não vai assistir essa merda, eu vou odiar. Tá ligado? Já que é pra eu fazer a crítica só no Letterboxd, Ou num site pessoal meu, Eu assisto depois que eu saio no streaming, Que se foda, tá ligado? Não vou, tá ligado? A pessoa tem todo o direito de achar ruim o filme, tá? Ainda que fala a mão das coisas, dá muito engajamento, né? Sim, exatamente. E cara, a gente tem que desmistificar um pouco a questão do crítico de cinema, Porque tem crítico que odiou o filme, Mas que defende Death Note da Netflix. E, tipo assim, não é que o crítico de cinema só vai gostar do filme iraniano. O suposto e hipotético filme iraniano de preto e branco de quatro horas. Não é isso. Ele vai defender as coisas que ele gosta. Então ele vai gostar do Death Note da Netflix. Ele vai gostar, sei lá, do Speed Racer, das Wachowski. Ele vai gostar do Justiceiro Zona de Guerra. Se eu tivesse um filme, se eu tivesse um site de crítica mesmo e tudo mais, Eu ia fazer reviews e reviews defendendo os três primeiros Delozes Furiosos. Eu ia fazer reviews e reviews defendendo o Sem Sentido do Marlon Wayans, tá ligado? E é isso que os críticos fazem, é isso que a bolha cinéfica do Twitter faz. Eles falam de filmes que são muito aclamados, falam bem de filmes que são muito aclamados. E eles falam muito bem de filmes que ninguém lembra, que ninguém sabe. Existe. Filmes extremamente B, assim, que passou na tela quente uma vez, que o cara gostou, tá ligado? Eu gosto da filmografia do Todd Phillips, eu sou um grande fã de caindo na estrada, sacou? E eu acho que as pessoas têm que ser livres pra dar opinião. E a minha opinião é que Deadpool é um filme muito bonito, uma mensagem muito bonita. Eu acho muito legal o fato de que ele não tá só interessado em ir para o MCU. Ele quer muito mais salvar o mundo dele, mesmo que o mundo dele não seja o MCU que ele quer ir, saca? Ele tá muito mais interessado em salvar o mundo dele. E, no fim das contas, o que eles fizeram com o Wolverine foi foda, porque, assim, eles pegam o Wolverine que é um merda, que é um fracassado, tá ligado? Que é um cara que se odeia, um cara que quer só morrer e não pode, não consegue. Semelhante ao Deadpool, ele só quer morrer, ele não consegue, tacou? Só que o Deadpool ainda tem gente pra salvar, o Wolverine não tem mais. E aí ele vai em busca dessa âncora, porque ele acha que... Aliás, coisa básica aqui de roteiro, todo roteiro que segue a jornada do herói, ele tem isso. O protagonista tenta resolver o problema, o protagonista tem um conflito, ele tenta resolver o conflito do jeito que ele sabe, ele passa por dificuldades, depois ele vai tentar resolver o conflito de uma nova maneira, ele resolve o conflito. Essa é a estrutura de uma jornada, de um roteiro que segue a jornada do herói. E Deadpool tem isso certinho. E, no fim das contas, ele tenta... ele traz qualquer Wolverine só pra ser a âncora lá do universo dele, e ele entende que não, não é assim. E aí ele vai pro nada, né? Pro limbo. Chegando no limbo, ele vê gente que queria ter salvado o próprio mundo. E essas pessoas que queriam ter salvado os seus próprios mundos, pensam assim, beleza, eu não posso salvar meu próprio mundo, mas eu vou ajudar esse cara a salvar, porque ele tem chance. Ou vou tentar, pelo menos, tentar fazer com que ele leve a gente junto e salve, dar um jeito de a gente salvar o nosso universo também. E é muito legal, porque fica isso de que... Fica essa mensagenzinha bacana, assim, de que vale a pena tentar, né? De que você tem que salvar aquilo que te prende ali, sabe? Que te deixa ali naquele mundo. E é isso que o Deadpool faz, e... É do caralho. Ele consegue, de certa forma. Dando um spoiler do filme aqui, né? E eu acho muito legal a cena final dos créditos, não só porque é uma referência indireta ao final de Seinfeld, mas porque ele deixa uma mensagem do seguinte. Olha só, galera, esses filmes aqui, apesar da gente não gostar, das pessoas não gostarem tanto deles, apesar do Quarteto Fantástico lá do Josh... Josh Trank, eu esqueci o nome do diretor. Apesar desses filmes que não foram tão legais, que a galera não gosta tanto, que a galera não lembra tanto, esses filmes são o esforço coletivo de centenas de pessoas que trabalharam, milhares de pessoas que trabalharam juntas, pra que esse filme saísse. Mesmo que ele tenha sido uma merda, mesmo que as pessoas tenham odiado, no fim das contas, eles significam alguma coisa pra essas pessoas que fizeram. E aí ele mostra todo esse lado humano do elenco, da equipe e tudo mais, e mostra que, olha só, cara, pô, chegou aqui, mas olha só a jornada que teve até chegar aqui, sacou? Olha só que fera, olha só que legal. Mostra o Ryan Reynolds falando do Deadpool, num extra, acho que num extra de DVD, devolvido em origens, né? E mostra que, pra muitas daquelas pessoas que estavam envolvidas naqueles filmes, significava alguma coisa. É muito comovente ver o Hugh Jackman falando no making-of do primeiro X-Men, ele falando assim, cara, que tava nervoso, né? Exato. Assim, que não sabia se ia dar certo, não sabia se ele ia conseguir trazer uma interpretação legal. Então, pô, eu achei um filme sincero, cara. Eu achei um filme sincero, sim. Apesar de ter uma forfação de barra aqui ou outra, eu achei um filme sincero, achei um filme bonito, achei um projeto... Apesar de ser um projeto multimilionário, de uma empresa bilionária, de um oligopólio escroto, no fim das contas, é o produto, o resultado de um sonho de um cara, que é o Ryan Reynolds. É o resultado de uma amizade muito forte entre dois caras muito legais, que são o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman. Pra mim, fica isso, sim. Oi, fofucho. Eu preciso que você venha comigo agora. Olha, moça, não tô interessado. Beleza, mas eu tô super apressado. Então, levanta e vambora, vamo? Tô bem. Uh, as garras brocharam. É comum envolver Innes depois dos 40. Não vai querer isso. A não ser que queira respirar fundo por um buraco na testa, eu sugiro que reconsidere. Cara, depois dessa, acabou o vídeo. Valeu, não precisa mais adicionar. Tá ligado? Vou sair, aí vocês discutem o resto. Drop the mic. Valeu, valeu. Mas, cara, é isso. A gente já tá falando dos créditos do filme, literalmente, mas eu acho que... Ele fez um overhaul ali. Ele pegou e fez uma visão do tudo. E, tipo assim, se o próprio filme é completamente maluco, fica indo e voltando o tempo, a gente pode fazer a mesma coisa aqui no podcast, beleza? Eu achei, pra mim, isso foi o maior destaque do filme também. Eu falei na criticazinha lá, que eu postei nas redes sociais, que é essa homenagem, né? É esse finado universo da Fox, né? Não só os X-Men, mas todo esse universo. E eu achei isso muito bonito também. Eu me peguei chorando com uma homenagem ao universo da Fox, tá ligado? Tipo, mano, eu nunca imaginaria isso, tá ligado? E eu acho que é muito isso que você falou, cara. Porque... E eu até dou um exemplo, é um exemplo meio aleatório. Mas, recentemente, o filme da Mulher Gato, que é considerado o pior filme de super-herói, talvez, por muitas pessoas, completou, sei lá, 20 anos, alguma coisa assim. E a Halle Berry postou umas fotos no Instagram dela comemorando, sabe? Umas fotos com... Com... Com traje, tá ligado? Com vários gatos e tal. Comemorando, sabe? Ter feito aquele filme, ter feito aquele personagem. Eu falei, caralho, o filme é considerado um dos piores aí, tipo, ela tá comemorando, sabe? E eu acho que é um pouco disso, tipo... Tem muitos projetos que, às vezes, cara, não dá certo. A maioria... A maioria desse universo da Fox, a gente pode dizer que não deu certo, cara. A maioria dos filmes ali... A maioria das coisas não dá certo, né? Essa que é a verdade. A única constante foi quem? O Wolverine. Sim, mas até o próprio Wolverine, né? Teve muita coisa ali do Wolverine que não deu certo. Mas é isso. A gente, às vezes, esquece que tem muitas pessoas envolvidas. Não todas também, mas muitas pessoas envolvidas nesse projeto que são fãs. Que estão querendo fazer um negócio legal e, às vezes, não dá certo por animotivos. Então, a gente vê o Ryan Reynolds, a gente vê o Hugh Jackman. Tem até uma história legal porque, recentemente, o Kevin Feige, ele recebeu a estrela dele na calçada da fama lá. E o Hugh Jackman tava lá e ele deu um discurso falando que o Kevin Feige, ele já tava envolvido, né? Há muito tempo antes do MCU. Em filme de super-herói, ele tava envolvido nos filmes dos X-Men. E ele falou que quando o Hugh Jackman fez o teste pra ser o Wolverine, ele achou que não ia passar. E aí o Kevin Feige pagou um bife pra ele. Tipo, ó, pô, que pena, né? Pagar um bife pra você. E aí, hoje, o cara relembrando isso, tipo, olha só, tá ligado? Então, eu acho que é realmente uma mensagem muito bonita aí. Até no filme o próprio que ele zoa com isso, né? Ele fala, porra, finalmente, a Fox foi tarde, né? Agora tô na Marvel, tô na Disney aqui. Ele faz essa brincadeira, né? Mas, no fim, acaba sendo uma homenagem. Então, eu achei muito bonito também. Exatamente. Igual o John falou, o Victor falou, desculpa. Sobre toda a questão do filme, se ele quer salvar o mundo dele, e ele se referenciou, né, que o mundo dele é a família dele. São as pessoas que estão próximas a ele. São as pessoas que fazem ele querer ter pra onde voltar. E é por isso que o Victor é muito fã de Velozes e Furiosos, porque fala sobre família. Na verdade, é um dos três primeiros que falam de corrida. Pra mim, o melhor é a Operação Rio, mas tá bom, vamos lá. Operação Rio? Caraca, eu tô concordando com o John, olha aí, eu também acho. Pra mim, o melhor é o primeiro, insuperável. É do caralho. Vamos fazer aí o Tire Lish e Velozes e Furiosos. Nossa, eu tenho que ver uns seis filmes pra poder fazer esse cheio. Saiu onze. Tem dez, né? É onze já? É, mas quando sai o onze. Vai sair o onze. E tem o Speed Off também. Tem o Hobbes e Shaw, né? É, mas se você quiser... Se você quiser saber sobre o Tire Lish de Velozes e Furiosos e mais coisas, segue lá a gente no Instagram que vai rolar também sorteio de Casa do Dragão. Casa do Dragão que tá acabando aí. Trazendo aí, não só pessoas que estavam sumidas há bastante tempo, como a Lan, que comentou o último vídeo. Se você não sabe, você procura aí na playlist do canal. que a Lan está lá comentando com a gente o último episódio de Casa do Dragão, né? Então é isso. Já fiz o jabá do Instagram. Voltando pro filme, cara, o filme ele é muito bom porque ele tira onda o tempo todo. E tipo, eu juro que eu não entendo o porquê que as pessoas estão tão preocupadas em... Porque assim, vou falar a mesma coisa que eu falei no grupo. É como se fosse, sei lá, um crítico de culinária sentar numa vendinha de cachorro-quente e reclamar porque o cachorro-quente não tem, sei lá, algum tempero desses refinados que se encontra em restaurantes cinco estrelas. E o filme do Deadpool não é isso, cara. Não é isso. Tipo, talvez fosse eterno se o cara falasse, ah, porque o contexto aqui, o MacGuffin não tá, ou o roteiro, isso, aquilo, outro. Porque Adorno, quando ele falava sobre imagem e a representação da imagem na construção, da narrativa. Aí, cara, é outra história. Aí eu até entenderia, porque o filme, ele foi construído de uma forma mais elaborada, enquanto que Deadpool não, cara. O Deadpool, ele faz, ele usa de metalinguagem pra construir piadas, né? Então, ele faz piada a hora do próprio casamento dele com a mulher dele, a hora do Wolverine, do Hugh Jackman, a hora da Fox, apesar de ser, como o Marcelo diz, uma carta de amor pra Fox e pros fãs. Então, assim, é uma coisa que eu não entendo. é esse afã em querer falar mal do filme. Tipo, obviamente, ele vai ter como os outros tiveram. O 2, pra mim, ele é cheio de recursos preguiçosos. Mas é um filme que funciona. O 2, ele é cheio de recursos preguiçosos, de recursos de roteiro preguiçosos. Mas ele funciona, porque... Ele faz piada com os próprios recursos. Ele faz piada com isso. Pois é. Então, tipo, ele já mostrou que ele é isso, sabe? Tanto é que quando eu comecei a assistir o filme, eu falei assim, pô, mas ele veio aqui, ele tá... Mas onde que encaixa isso na linha do tempo da Deadpool? Como é que o Deadpool... Falei, ah, quer saber? Ele tá dançando bye-bye-bye, cara. Ele tá dançando bye-bye-bye. Vou sentar aqui, assistir e desligar a mente, sabe? E foi assim. Eu desliguei e só fui na zoeira. Então, tipo, ele é um filme divertido, sabe? Ele é feito pra isso. Tanto é que eu acho que, cara, poucas vezes eu senti vontade, tipo, poucas vezes eu fui ao cinema e assisti um filme em que eu pegasse o celular nem pra ver assim, ah, chegou notificação. Esse foi o filme que eu não peguei em momento algum. A não ser nos créditos. A não ser nos créditos. Porque eu acho assim, que o tempo da piada tava legal, assim como o drama, porque lá na hora que ele encontra os Vingadores do vazio, piada, 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 puh, do nada o Wolverine bebendo cachaça e chega a X23, um diálogo ali pesado, profundo, volta pra piada, piada, piada. Só que tu não sente isso, né? Tu não sente. Como o Thor, Amor e Trovão. Tu tá bem aqui, aí a piada se estica, 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 aí tu fica até aquele sentimento de vergonha alheia quando é a piada, sabe? Constrangimento, né? Constrangimento, fica assim, porra, sabe? Aí tenta criar uma tensão e não sabe como, sabe? Enfim. Então, pra mim, funciona. diferente de Thor, Amor e Trovão, que é um desses outros filmes da fase 4 que ele até comenta, ah, a gente chegou numa fase ruim, né? Exatamente. Eu acho muito fora. Eu tô quase perdendo tudo que eu já amei. Eu tô pouco me fodendo. Foi o que disse quando o seu mundo virou uma merda? Como é que é? Eu acho que a gente poderia comentar coisas que não são o Extra Film? Antes. Diga. Eu preciso fazer mais um comentário que foi até o que eu fiz na minha abertura aí falando do Twitter. Porque... Diga, bingo? Bingo do Multinerds. Nossa, bingo, é verdade. Vou ter que colocar o bingo do Twitter. Mas, cara, eu acho que é um pouco disso que o John falou. Eu só discordo numa frase que ele usou. Porque eu vi muita gente, muito, né, desse cinéfilo, os cults e tal, falando isso, ah, o filme você tem que desligar a mente pra poder assistir. Eu não sei se é necessariamente isso. Eu só acho que, tipo, você... É o exemplo que o John deu. Você vai comer ali no dogão da esquina, você vai, tá ligado? O crítico do Jacquin vai comer no dogão da esquina. Não é isso, entendeu? E, tipo, eu acho que, como o Victor falou também, todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem as suas paradas. Mas, cara, é impressionante o quanto esse filme tá tendo opiniões, assim, muito divergentes, cara, muito malucas. Tipo, eu saí do filme falando, caraca, esse filme talvez foi a melhor ação, uma das melhores ações que eu já vi em filmes da Marvel. Foi o filme mais divertido que eu já vi da Marvel. E aí, a primeira hora que eu entro no Twitter, eu falo, cara, ó, a ação não funciona, comédia não funciona, o Jackman tá perdido. Eu falo, mano, como é que pode? A gente não vê a mesma coisa, não é possível. E, cara, tem muitas opiniões, assim, muito questionáveis, sabe, acabando com o filme, falando que nada funciona no filme, eu acho isso muito, enfim, é complicado. Mas eu acho que é esse ponto, não é questão de desligar o cérebro, é só você não ficar caçando pelo em ovo, é só você não esperar que um filme do Deadpool tenha uma história super concisa, tenha um roteiro super conciso, porque o filme nunca se propôs a isso. Entendeu? Você não tem nem da onde tirar isso, né? Exatamente, não tem nem da onde tirar isso, exatamente. Quando eu falo em desligar o cérebro, é, por exemplo, quando você vai assistir Loki e que deixa um gancho no final, ou mesmo que você vá assistir, você começa a falar, caraca, porque isso é que encaixa aqui, e talvez só que o Kang daqui é assim, e é próprio, o próprio episódio te força a ficar tentando entender. Fazer as peças, fazer as situações e tudo mais. Quando o Loki vai para o passado e ele encontra o Ouroboros, e o Ouroboros tem o manual, mas aí quem criou o manual? Foi o Timely ou foi o Ouroboros? Porque o Ouroboros fez a partir do trabalho do Timely, o Timely fez a partir do manual, então, esse que é o desligar o cérebro, entendeu? De tu tá só, ok, aqui é ação, aqui vai, é música, é porradaria, é piada com o número de ossos que tem no corpo, é beba água, então, tipo, é isso, sabe? É, e assim, só para finalizar esse assunto, a gente conversou no nosso grupo lá, a gente teve uma discussão sobre isso, e eu acredito muito nisso, cara, que, tipo assim, a gente tem exemplos de filmes que são sátiras, sabe, que são comédias, que muitas vezes tem coisas ali no roteiro que são, sabe, não necessariamente fazem completamente sentido, e o pessoal, não, tá tudo certo, é isso, faz parte ali do, da composição do filme, certo? Mas aí, quando é o Deadpool, quando é o filme superior, aí não pode, aí, aí eu vou criticar cada ponto do roteiro, porque aí não pode, enfim, para mim tem muito desse pessoal aí que é assim, mas tudo bem, né, é isso, só queria deixar essa, a minha crítica aos críticos, é isso. A minha crítica é que todo esse papo, se você desligar o Twitter, não existe, certo? É simples assim, então, se você sai do Twitter, toda essa discussão que eles falaram agora, nesse tempo, não existe, então, para as pessoas que estão vivendo suas vidas, o filme é só divertido, muito legal. Até a Boscovia gostou do filme, isso aí já foi uma... A ruptura, né? É maluco já. Mas é isso. Mas assim, eu gostei como o filme, ele se referencia ao MCU, tipo, a cena... A cena que ele tá, o cara tá costurando a roupa dele, que tem vários tapas nas bolas dele, na bunda dele, é tipo, enfim, mas é muito boa, e quando ele chega lá, que ele referencia o Tony Stark, na nave dos Vingadores, no primeiro filme, que ele tá lá, como você faz... Opa, aquele ali tá jogando Galaga, ele achou que a gente não tava vendo, mas a gente tá vendo, ele tá jogando Galaga. E o Deadpool faz isso, ele fala assim, opa, aquele ali, ele tá olhando pra minha bunda, ele achou que ninguém ia reparar, mas ele tá olhando pra minha bunda, com um olhar de... E aí eles fazem piada, ao decorrer do filme, com essa coisa. Eu acho muito legal, essas referenciazinhas assim, não vou lembrar de todas, essa foi o que eu lembrei agora, mas eu acho muito legal, como ele faz essa referência a si mesmo, no decorrer. Quando ele sai pra sua jornada, em busca do Wolverine, é uma das coisas mais legais, que tem no filme, porque ele vai encontrando, todos os Wolverines clássicos, tem o Old Man Logan, pra valer, tem o Logan Cavill. O Logan Cavill, cara, ele entrega, ele entrega tudo que você queria, que o pessoal comentava, online, seja em Twitter, seja em qualquer bolha, as pessoas falavam, quem vai ser o novo Wolverine? Vai ser o Henry Cavill? Vai ser o menino lá, que fez o Elton John? Que eu esqueci? Taron Egerton? Vai ser o Taron Egerton? E aí entregou, o Henry Cavill gigantão, de Wolverine. Não é possível, que eles vão colocar o Henry Cavill, assim, no filme, como Wolverine, e não vou fazer, mais porra nenhuma da coisa, eu não aceito isso, mano. Eu não consigo aceitar isso, velho. Claro que o Henry Cavill, deve ter nem cobrado, acho que eles devem ter ligado, porque a gente quer, não, quero, tanto que você falou, não, não quero. Entrou uma pintura de boneco de Warhammer, e outro, e ele falou, não, não, não. Mas bom, porque vamos ver aqui, o cara fez, a pior burrada, que foi largar The Witcher, que era o papel da vida dele, porque ele era perfeito, para o Geralt, de Rivia, aí, ele, inclusive, o Deadpool faz essa piada no filme, sobre a questão da nova hierarquia de poder, que o The Rock faz na DC, tem uma hora dentro do filme, que ele fala, ah, a hierarquia está mudando de poder aqui, ela fala assim, pô, ele faz referência ao The Rock, então, tipo, ele larga para fazer o Superman, que aí depois, enfim, mas, não sei se eu ia gostar tanto, de ver o Henry Cavill de Wolverine, não. Cara, eu, eu, eu não apostaria no Snow, eu acho que isso não vai rolar não, acho que vai ser igual, o John Krasinski, como o Reed Richards lá, entendeu? É, a gente precisa de uma, o cara vai ser o passado da aula, vamos lá, entendeu? Mas, só uma parada sobre o Henry Cavill, eu gostei, porque, ele faz, é uma referência dupla, porque, quando ele vai sacar as garras, ele faz o movimento lá, do Missão Impossível, ele faz os batos, e vai, então, cara, essa, é a primeira referência aqui, que eu não esperaria, não esperava. Ele é muito bom de vilão, ele é maluco, mano, ele é maluco nisso aí. É, toda a música dele lá, é muito divertida, toda, toda vez que ele encontra o, o, o Logan de frente, ele toma uma porrada, vão ver ele, eles faqueando ele pra todos os lados, o traje, o traje do, do Deadpool também, tem, é, regenera, né, porque o tanto de facada, que ele levou, esse filme é impressionante, o tanto que esse traje aguenta, de volta. Sim, tem o Wolverine baixinho, né, tem o, o Wolverine baixinho, é bom demais, velho. Porque, todo mundo faz essa piada do, que o, o Hugh Jackman é muito alto, né, pra ser o Wolverine e tudo mais. Pois é, pois é. E aí eu lembrei da referência do Wolverine sem braço, é o de Era de Apocalipse, o que, ele tá com um braço de metal, é Era de Apocalipse. Sim, é. Eu vi pouquíssimo X-Men, mas eu lembro que eu tinha esse gibi da Abril, se eu tinha alguns dessa, dessa era. Essa época, eu lembro de ver, não, não cheguei a ler também tanto assim, não. Cheguei a ler alguns Almagama, também, que tinha o Garra das Trevas, que era a mistura de Wolverine e Batman. Eu lembro do Garra das Trevas. Caraca. Mas, cara, eu acho que a gente tem que falar, assim, do, do principal ponto do filme, né, eu acho que é o grande motivo, assim, desse filme existir, né, que é a junção ali, Deadpool e Wolverine, né, os caras são amigos, na, na vida real, desde o primeiro filme, o Deadpool tá lá falando que ele queria ter o, ter o Hugh Jackman no filme, faz piadinha com ele, aqui, bola de quem eu tive que, que chupar pra tu ir no próprio filme, ah, o Hugh Jackman e tal, não, Wolverine, né, ele fala do Wolverine. Aí ele fala assim, uma dica, rima com Wolverine. É, é, então, assim, desde lá, ele tá com isso, entendeu, ele tá querendo ter esse, esse revival, Deadpool e Wolverine, que a gente teve lá no, no X-Men Origins, né, enfim, e, cara, finalmente rolou aqui, entendeu, o que que vocês acharam aí, dessa, dessa dupla, dessa dinâmica? A dinâmica é muito boa, velho, porque, né, esse é o Wolverine mais puto e triste que poderia ter, né, e ele tá com o Deadpool, que é essa máquina maluca, e imparável, de piadinhas e comentários idiotas, o tempo todo, então, eu achei sensacional, é muito bom, todas as vezes que eles interagem, é maravilhoso, a piada recorrente da faquinha também, é show de bola, e eu gostei bastante, achei muito divertido, espero ver mais isso, esse Wolverine decepcionou o mundo dele inteiro, quer falar sobre o que te assombra, ou vamos esperar o terceiro ato por um flashback? Ah, vai se fuder, assim, eu consegui ver nesse filme, muito da dinâmica dos filmes dos anos 90, e aí, tipo, Ah, qualquer filme de policial, né? Isso, aqueles buddy cop, bad boys, máquina mortífera, qualquer filme de buddy cop tem um mal-humorado, e tem o que é mais engraçadão, então, tipo, pra mim, funciona muito por isso, a questão deles se desentenderem, deles estarem brigando o tempo todo, e, pô, é muito da hora, é muito legal, muito legal nesse quesito, acho legal também quando eles trazem os personagens que a gente nem lembrava, né, que eram Marvel, tipo, Blade, quem assistiu Blade? Eu acho que, dessa galera, não, mas eu digo assim, essa galera que cresceu no MCU, por exemplo, que tem oito anos, primeiro Homem de Ferro, ó, Marcelo, Blade, Blade é muito bom, tá, eu tenho que, agora, que é o momento Blade, o primeiro é muito bom, o segundo também, o segundo com o Guilherme Del Toro, é muito foda, com os campeirão que abrem a boca, é verdade, é uma referência, na hora em que, eles encontram o Blade, porque parece que, os bastidores do terceiro filme, que tinha o Ryan Reynolds, foram meio conturbados, e o Wesley Snipes, odiava o Ryan Reynolds, e aí, rola uma, rola uma piada com isso, porque ele parece assim, ah, você não gostava de mim, né, você não gostava de mim não, não sei o que, é uma parada assim, é muito massa, e o Ryan Reynolds, no filme do Blade, é só ele, sem camisa, mostrando o tanquinho, é, é, o de uso, e no Blade Trinity, tem o Triple H também, pra quem assiste, Luta Livre aí, tem o Triple H no, no Blade Trinity, e é um dos capangas lá, eu acho que, é, é uma daquelas aparições obscuras, de lutador, em filme, ninguém lembra do Tripoint, porque o Tripoint fez, acho que o Tripoint fez um filme, com o Shawn Michaels, que é coisa, tipo, muito esquisito lá, muito filme B, e é isso, é, eu acho, eu acho massa também, porque mostra assim, né, por exemplo, eu até comentei no dia, eu falei assim, com uma pessoa que tava me acompanhando, eu falei, cara, é, você vê pelas camos, quem é possível ou não, né, só você pensasse, o Ben Affleck, o status que ele tem em Hollywood, ele nunca aceitaria voltar, pra fazer uma ponta, de demolidor, do Dead Point 3, nem, o Demi, eu nunca aceitaria, agora o Wesley Snipes, todo fodido de dívida, aceita voltar com o Blade, não precisa nem perguntar, só molhar a mão dele, pronto, vamos, já era, exatamente, é, cara, pode falar, deixa eu falar um pouco mais de Blade, porque eu quero falar de Blade, eu ia continuar falando, eu ia continuar falando aí, não, tu não assiste o Blade, tu não assiste o Blade, Marcelo, o Marcelo só vai falar, que vai ter o, vai ter o novo Blade aí, com o Marcelo, que é o nome, o Marshala Alli, o Marshala Alli, não era isso, cara, Marshala, Marshala Alli, não é isso, é assim que producia? Acho que é, acho que é Marshala só, enfim, Marshala, acho que é, mas Blade, por que que Blade é tão bom, certo, primeiro? Por que Andres, por que? Porque Blade, sem spoiler, tá, eu vou ver, simples e direto, certo? Mas eu vou falar do filme, no caso do Blade, ou do filme dele em Deadpool? Não, no filme dele, Blade 2001, eu acho, eu acho que é 2001, eu acho que é 99, eu acho que é 99, primeiro Blade, 99, 99? Eu não tenho certeza, mas tudo bem, faz parte, porque ele tá lá, naquela moda do Matrix, todo mundo de couro, de preto, pegado, fazendo porradaria, e as porradarias de Blade, são lindas, é muito bom o jeito, que eles fizeram, para lidar com a, possível sanguinolência, apesar de ter bastante sangue no filme, mas os vampiros não sangram, que é muito legal, Igual aos de Karpusco? Não, eles explodem, é muito legal, entendi, entendi. Então, vampiros que explodem, são muito legais, certo? E, é bom ver as mudanças de tons, entre os filmes, porque o primeiro, é uma ação, com música eletrônica, porradaria, loucura, e aí o segundo, já é mais puxado, com um negócio, mais terror, assim, mais fúrrebro, assim, com os vampirões esquisitos, do El Toro, e o terceiro, é só muito estranho, mas é legal também, então, eu gosto do terceiro filme, apesar dele ser questionável, em vários aspectos, e eu nunca vou discutir, com alguém que faz, que foi uma merda, mas eu gosto muito, e é isso. Nossa, não lembro muito do terceiro, só lembro que o Ryan Reynolds, vinha fazendo piadinha, era ele, e a mulher do, Justin Timberlake, não é? Eu não sei que é a mulher, do Justin Timberlake, mas eu sei que tinha o, Drácula, e ele era, um bombado, com cara de lutador de Jiu Jitsu, era, não vou lembrar o nome dele agora também, Ah, Jessica Biel, Jessica Biel, Jessica Biel, não sabia não, quem era o mulher do Jiu Jitsu, todo mundo assista a Blade, porque Blade é muito legal, é isso, eu ia, já não se pode falar a mesma coisa, sim, desculpa, fala Marcelo, não, eu sei a conta que estava falando, que tipo assim, é isso, eu não vi Blade, eu não lembro de ter visto Electra, mas eu vi o Demolidor Homem Sem Medo, obviamente, esse é ruim, Electra é ruim, é, não lembro de ter visto Electra, e o Gambit, não tem nem como a gente ter visto, né, porque não existiu, mas eu acho que, o Gambit do Xenitato, é muito bom, cara, eu acho que a parada, é que tipo assim, são, tirando, talvez tirando o Blade, que como o Andrés falou, teve filmes bons, teve participações boas, o resto dos personagens, tem tanto personagem ali, que tipo, mano, foda-se, ninguém liga para esses personagens, mas eles conseguem, deixar tão cool, tão legal, a participação deles, cara, a cena de entrada deles, é, mano, toca uma, uma trilha sonora ali, com um rapizão de fundo, sabe, uma batida de rap, aí chegou, o Wesley Snipes, com aquela aura dele, porra, aquilo é foda demais, é foda, mano, eu fico, eu ouvi nessa trilha sonora, lembrando, tipo, mano, são os personagens mais aleatórios do mundo, que eu nunca pensei que eu iria ligar, e não necessariamente eu ligo hoje, mas, tá ligado, os caras conseguem deixar tão bom no filme, mano, que eu acho que essa é a parada, entendeu, não é necessariamente o personagem mais importante do mundo, não é o Tony Stark, Robert, Tony, Julia, não é isso, entendeu, mesmo assim, consegue ser muito bom, cara, muito bom, exatamente, tipo, o Chris Evans, Chris Evans, porra, Chris Evans, quando ele chega, e ele faz o superhero landing, e aí, ele brinca demais com a expectativa da gente, porque ele já tinha mostrado o Capitão América na tela, com ele batendo continência, então ele tá lá, ele tá com capuz, ele faz o pulo, que o Capitão América já fez, só que com escudo nos filmes dele, então ele brinca muito com isso, porque eu falo assim, não, esse é o Johnny Storm, aí ele pula, não, é o Capitão América? aí ele começa a fazer a piada, ah, Capitão, sim, sim, aí, ele vai falar agora, aí eu já tava na mesma, ele vai falar Vingadores, Avante, ou qualquer coisa assim, Flemmon, em chamas, e aí ele começa a falar um monte de merda, é muito bom, porra, sério, essa cena pós-crédito, porra, é uro, é uro, porra, é muito bom, velho, sim, cara, eu gostei muito da participação do Chris Evans, acho que ele também se encaixa nessa, nessa parada que a gente falou, né, tipo, ele é o Chris Evans, ele é grande hoje, por causa do Capitão América, mas o Johnny Storm, porra, né, tem gente até que gosta lá do Quarteto Fantástico, faz tempo que eu não vejo, enfim, mas tipo, não é aquela parada, né, que todo mundo fica, nossa, esse é o puta personagem, mas quando ele apareceu, eu já tinha certeza que era ele, o filme não me enganou em nenhum momento, eu não achei que era o filme, mano, eu vou falar que eu fico completamente enganado, porque eu tinha esquecido que ele tinha feito a porcaria do mundo, eu tinha assistido, eu tinha assistido dois dias antes o Quarteto, até falei do grupo que tava assistindo aqui o Quarteto, porque eu gosto do filme, eu gosto do filme, eu tava assistindo o Quarteto, as pessoas não gostam, eu não sei porquê, porque assim, ele é datado, ele tem aquela data ali, mas eu gosto tanto do primeiro, quanto do segundo, também como eu gosto do ator que faz o Von Doom, também ele é muito bom, ele é o que fazia, fazer Nip Tuck, Nip Tuck, e era muito bom naquela série, eu lembro de quase nada dessa série, porque eu vi nos episódios, avulsos assim, mas eu nunca nem ouvi falar dessa série, não sei do que vocês estão falando, Nip Tuck era aquela série, era aquela série que fala assim, você está assistindo agora, The Big Bang Theory, logo após Nip Tuck, na Warner, só essas coisas assim, aí tipo, tá fazendo nada, vai lá, assiste Nip Tuck, eu acho de um, eu acho que a gente é velho, é o que eu ia falar, se a gente tem uns, uns 6, 7 anos aí de diferença, mas tem aí tipo, Nip Tuck, mas é porque essas séries da Warner, elas ficam repetindo, até mesmo de madrugada, é melhor, mal viu, passava, eu cheguei a, acho que maratonar, não maratonar, ver alguns episódios mal viu, porque passava de madrugada, tipo, não tinha terminado a última temporada, mas uns 4 anos atrás, estava passando, da última temporada de madrugada, desmoveu, então, eu não sei nada, sobre salvar mundos, mas você sabe, confia em mim, não sou um herói, você foi um X-Men, você foi o X-Men, ai, fiquei todo molhadinho agora, mas voltando, para o Chris Evans, eu só tenho que dizer assim, que eu gostei muito de como eles construíram a piada, também, porque essa parada, pô, todo mundo vai pensar que é o Capitão América, mas, porque o Deadpool, ele começa a ficar desconfiado, quando ele fala um palavrão, é exato, tá ligado, ele desce ali, aí ele xinga o cara, o Deadpool vai ficar, ué, tem alguma coisa errada aí, entendeu, e aí, cara, para mim, essa é a parada, eles ligaram para o Chris Evans, falaram, ó, irmão, seguinte, a gente vai te pagar um dinheirinho aí, para você voltar, fazer uma participação rápida aqui no Deadpool, mas você não vai ser o Capitão América, você vai ser o, né, o Johnny Storr, você vai falar palavrão para caralho, você vai falar os maiores absurdos, já falados em um filme de super-herói, ele falou, top, é isso, tá ligado, é tipo isso, só acertou, sem sassumir, e o preco fez aquele, tem um rejuvenescimento dele, assim, né, com as camadas ali, de tratamento na cara dele, ou foi, não percebi não, não percebi não, eu não achei não, não achei não, eu acho que só a barba, talvez, e o corte de cabelo, que estava diferente, ah, não sei, eu senti ele muito mais jovem, cara, ele sentia alguma coisa estranha, assim, eu acho que ele estava bem, exatamente Chris Evans, porque o Johnny Storm, ele é loiro, né, é, então, tipo, ele nem fez nada, ele falou, não, chega aí do jeito que você está, mas assim, nos filmes, ele está com o cabelo raspado, o Johnny Storm, o cabelo dele bem raspadinho, então, a gente não viu a cor do cabelo, acho que por conta do CGI da época, né, ele não podia ser um Johnny Storm cabeludo, era mais fácil fazer um CGI careca, do que, mas faltou, eu acho que faltou aí, o Nicolas Cage, fazendo assim para a câmera, daquele jeito tosco, meu Deus, me dava agonia, quando tinha o, o Cavaleiro Fantasma, ele fazia assim, porra, ele ia ser muito forte, o Toqueiro Fantasma, é isso, o Toqueiro Fantasma, ele, ele tinha um cavaleiro também, no primeiro filme, ia ser sensacional, ele coringando lá, se transformando, naquela gargalhada dele, puta mano, agora o John me pegou, por que que não tem o Nicolas Cage nesse filme, ele deveria ter tido, porra, nem eu lembrava disso, ele está devendo também, com certeza ele ia aceitar, mas ele não importa qualquer coisa, só você ver os últimos 6, 7 anos aí, ele aparece em qualquer coisa, aparece em tudo mesmo, nem citaram, nem falaram assim, a Cassandra matou ele também, nem citaram isso, é que diferente do The Flash, que ele nem sabia que ele ia estar no filme, aqui ele precisaria estar, era só pagar uma coxa e uma coca-cola, que o Nicolas Cage estava lá, pelo amor de Deus, é, nossa, agora ele estagou o filme pra mim, não tem o Nicolas Cage, estagou o filme, imagina, imagina ele a volta, no vazio, falando, é melhor, exato, sempre pode ser melhor, mas falando da galera da Cassandra, achei muito legal, tanto de mutante, que eles botaram lá, tem fluxo, tem, Juggernaut, tem o, o Dente de Sabre, e vai listando o nome, ele não para, é muito bom isso, o Dente de Sabre Furiosa, que eles fazem a piada lá com o Mad Max, e aí, mano, o Ryan Reynolds, eu acho que ele nem, sei lá, ele nem quis fazer a piada certa, ele só falou, mano, vamos falar Furiosa aí, nada a ver, porque ele fala, estou aqui com a cabeça da rainha Furiosa, tipo, não tem nada a ver, mas falou Furiosa, ficou aí a referência, ou talvez a gente tenha um regravado, que a rola disso aí, tipo, quando eles regravaram, inseriram a piada do Thanos no 2, shut up Thanos, tem que fazer aquela boca, pode ser, mas eu gostei lá dos vilões da Cassandra também, a gente já tinha visto, acho que todos, não tinha nenhum, que foi uma surpresa, teve vários ali, que eram atores diferentes, se for olhar, tipo, a Lady Leto não era a mesma atriz, aquela Calypso do X-Men 3 também não era, acho que todos do X-Men 3 ali, porque o Fanático também não era, né, mudou quase tudo, é, não tem problema também, né, só aparição mesmo, não tem nem fala direito, Exato, o Azazel fica lá só de cantinho, é, o Azazel, cara, mas ele é estiloso, porra, é muito chato, Mas é a mesma coisa no Origins, ele também não fala nada, né, ele só aparece lá, o Sean só fala, faz isso, ele só, ele faz isso, Ele tem alguma palavra nesse filme, em algum diálogo, acho que não, eu, eu acho que ele fala duas coisinhas, mas o resto é só, ele parece pra matar os guardas lá, onde a galera tava escondida, e só, pronto, basicamente isso. Mas cara, a cena de ação que rola ali no vazio também, é sensacional, a gente, a gente não falou especificamente do Gambit, né, tem o Gambit lá, a gente não precisa explicar, mas, só uma parada sobre o Gambit, antes da gente falar da cena de ação, é que foi uma parada que eu achei muito legal, que eu vi o pessoal falando, que o filme do Gambit, né, o finado, que não rolou, ele foi anunciado, é, nem vai rolar, gente, esquece isso aí, pelo amor de Deus, é, mas ele foi anunciado na mesma Comic Con, do filme do Deadpool, no primeiro filme do Deadpool, foi no mesmo painel, que eles anunciaram, entendeu? Então, tem até uma parada dessa, o Ryan Reynolds, caraca, vou trazer esse cara junto comigo, porque, ó, eu tô aqui no meu terceiro filme, entendeu? Eu cheguei lá, eu consegui, mas ele não conseguiu, então vou trazer o cara aqui, entendeu? Pra, pra dar essa parada pra eles. O Gambit é um personagem assim, é, o Gambit é um personagem assim, que funciona, funciona pra caralho, no, no animação, é foda o Gambit na animação, aquela cena dele indo pra cima do, do, da sentinela, pô, é foda pra caramba, cara, meu nome é Gambit, eu dobro a aposta, tal, lembre-se disso, pô, é muito foda, só que a gente vê que, apesar de legal, talvez não funcione tanto, um Gambit, um, carregar um filme solo, eu acho que não funcionaria. Ah, eu acho que não funcionaria, um filme, não sei se tem lastro, não sei se tem lastro suficiente, pra ter um filme do Gambit solo. As cenas são muito bonitas ali, dele lutando, não sei se tem lastro suficiente, mas se tem que agarrar um filme, assim, ah, poderia ser, aqueles filmes de agente secreto, resolvendo um negócio, sabe, uma missão, assim, tal. Mas o Gambit, ele não é agente secreto, o Gambit era um ladrão, que foi recrutado pelos X-Men, aí tipo, não tem, só se fosse assim, 12 homens, um segredo com um mutante. Falei. Já tem um filme aí. Não, achou uma solução. É, pode ser a vida dele antes de ser o X-Men também, dele assaltando as coisas. Não, eu, pronto. Termina o professor Xavier ali, encontrando ele, acabou. Pode ser. Você já ouviu falar da iniciativa X-Men? Aí pronto. Mas, cara, gostei muito dessa cena de ação aí. Você ia falar disso, John? Sim. Não, não, eu ia falar de já pular pra vilã grandona lá. Então, calma aí. Porque, cara, eu gostei muito dessa cena de ação. A única parada que eu fiquei pensando foi porque o Blade não usa a Katana, ele fica só com um negocinho aqui. A machete lá. Achei esquisito, mas tudo bem. Mas, mano, a cena do Blade, a X-23, né, lutando, é muito bom. A X-23 contra o Juggernaut é muito foda. É muito bom. Caraca, ela corta a perna dele aqui assim, aí ela vai pra cima da cabeça, caraca. Nossa, sensacional. Todos os personagens têm uma boa participação no cena de luta, e eu acho o fim deles, o fim deles é muito digno. É muito massa o fim deles, assim, saca? Porque eles meio que se sacrificam, assim, saca? Mas será? Se não tem corpo, se não tem corpo, a gente não tem como dizer que morreu. É, É, em teoria, né, ele salvou a X-23, ele pode ter salvado os outros também. Isso é verdade. Mas, sei lá, não importa também, né, eles tiveram o fechamento deles aqui. A Psylocke tava nesse filme, é impressão minha? Tava, mas era outra atriz, não era a Olivia Mando. Mas era a Psylocke mesmo? A Psylocke, o que eu vi, assim, era, cara, eu acho que era, porque tinha um maior roxo, cabelo lido, assim, tal, parecia, se não era, tinha um personagem muito parecido. Mas não era a mesma atriz que fez, não. É, não, com certeza, não. E eu queria dizer que tinha pelo menos um vampiro ali perdido no meio daquela ação, porque alguém que o Blade cortou, explodiu o fumacinho igual o vampiro de Blade. É, sim. Pode ser que tivesse mesmo. Sim, porque tinha até o vilão, o russo, o vilão do, do justiceiro lá de 2000 e tralalá. Que também é outro ator. E também tem vários, e até eles fazem piada com isso, tem vários justiceiros, mas Blade só tem um. É. É, pois é. Mas e a Cassandra, John? Você ia falar dela aí? Cara, cara, a Cassandra, eles falaram, né, em entrevistas que nunca pensaram em outra atriz, só ela. E assim, eu não assisti The Crown, eu só vi alguns clipes de The Crown, e assim, quando anunciaram, que eu olhei aquela menina e falei assim, não, essa menina não vai conseguir entregar um vilão, mas enfim, bora ver. E cara, eu acho assim, que ela é fenomenal, a menina, a Emma Corrin, ela tem um controle de corpo, que isso é importante pro ator, a questão dele ter expressão de rosto, mas também de presença de corpo, e ela é bem magrinha, bem magrinha, e com umas feições delicadas, mas ela consegue jogar aquela imponência, e ela, porra, aquela cena que ela, que ela pega, as garras dos Wolverine, e só faz, fã, fã, ao mesmo tempo que é engraçada, ela é uma coisa assim de tipo, caralho, ela é foda, ela só chegou assim, pá, e fica ele no chão, ela fala assim, porra, é foda, e aí tipo, as linhas que ela entrega, ora, meio maluca, ora, então ameaçador também, ela é muito boa, porque na hora que ela, ela tá falando lá dos Charles, e aí o Deadpool fala assim, ah, não sei o que, você mora numa lata, você mora num lixão, moça, e ela fala num tom já mais ameaçador, acho que a gente sabe quem é que mora no lixão, né, aí tu fica assim, cara, é, aí ela, porra, é muito bom, e ela também faz referências ao MCU, ao filme do Homem-Aranha, cala a boca aí vocês dois, que mamãe e papai estão conversando agora, o Tobey Maguire fala isso pro Jonah Jameson, quando ele tá lutando com o Duende Verde, ele só joga a T assim, essa referência eu peguei, eu acho que é uma vilã muito boa, cara, eu gostei da vilã, assim, não é, ah, porra, coisa extraordinária, mas, eu acho que, eu tô pensando, tô refletindo aqui, que eu acho uma boa vilã, porque, ela realmente representa uma ameaça, e tem outra coisa, ela reapresenta uma ameaça, ao ponto de você ficar pensando, cara, como que vão derrotar ela, como é que ela vai ser derrotada, você fica pensando nisso, você se pega pensando nisso, sacou? Eu queria muito saber, o que que aconteceria, se ela fizesse a mesma coisa, que ela fez com o Tocha Humana, com algum dos dois lá, pediu até uma cena esprontíssima dele se regenerando, ou não? É, a gente viu que o Deadpool consegue recuperar a cintura dele pra baixo, né, no segundo filme ele recupera lá. Perninho de bebê, né? Sim. Mas, cara, eu gostei bastante da Cassandra também, eu acho que, é, é aquilo, tipo assim, ela, ela é uma vilã que representa ali, um, uma ameaça, né, como o Victor falou, não necessariamente, cara, tipo assim, se você for pensar, qual que é a motivação dela? Sei lá, mano, tá ligado? Atrapalharam o lance dela lá, ela tava na moral, e foram atrapalhar a vida dela. Qualquer coisa ali também, né, não é tipo, como se fosse uma vilã super bem construída, mas eu acho que ela funciona 100% no filme do Deadpool, cara, e eu, e eu gostei bastante daquela, do estilo que eles deram pro poder dela funcionar, né, que ela precisa tocar, e ela coloca a mão, assim, pela cabeça, e aí o John até, até foi dar uma olhada, e nos quadrinhos é assim também, né, o John. É. Sim, tem a, é porque ela não aparece tanto assim, né, no, no, tem várias coisas, a história dela, enfim, é meio confusa, porque a hora tem a ver com o Chiar, a hora não é, a hora ela é, a irmã gêmea do, do Charles mesmo, mas é, é, eu achei bem gráfica, aquela cena onde a gente vê, ela metendo a mão na cara do, do Paradox, pô, muito da hora, muito maneiro. É muito legal, cara, muito legal. e eu gostei bastante do que, tudo que vocês falaram, exatamente, mas, o visual dela também é muito bom, e também a, a, piadas ao redor dela, são muito boas, eles estão sempre, zoando com, ela é meio, é arisca e tudo mais, e aí está tudo meio, meio que falando, aos arredores dela, é muito bom isso, enquanto ela faz uma super chef, atrapalhando tudo. Mas é bem da hora, eu acho, eu acho assim, a atriz, já tinha visto ela como princesa Diana, né, porque é a Diana que ela faz em The Crown, né. Eu não cheguei nessa parte ainda de The Crown. Ih, spoiler, é a princesa Diana, o Charles se casa com a Diana. Oh my God. Ixi, e ela morre. E ela morre. A Diana morre. Aí é foda. Mas é, ela é muito, ela é muito boa atriz, ela tem um controle de corpo muito bacana, assim, de presença que eu digo. É muito legal. Assim como o Ryan Reynolds, ele tem controle da, da questão da voz dele, né. Essa coisa de uma hora ele está falando mais fino e outra hora ele está falando mais grosso. Então eu acho bem legal. Também. E o que leva, a depois, a loucura dos Deadpools, né. Ah. A loucura depois aí dessa cena de ação ainda está sendo a mais maluca dos Deadpools possíveis. E toda a interação dele com o Nice Pool é muito boa, dele. Será lembrado. Será lembrado o Nice Pool. Mano, o Nice Pool é muito bom, principalmente aquela, aquela piada, por que que você não usa uma máscara? Aí ele, mano. Não tem como, né. Não tem como. Ele até fala assim, eu passei de falta dele, assim, eu gostava desse rosto. Mas, mas assim, eu estava falando no, eu acho que eu falei nesse podcast já, que tipo, pra mim, o grande motivo desse filme acontecer é juntar ali Deadpool e o Wolverine que a gente sempre quis ver, certo? Porque, enfim, a gente teve Logan, foi um filmaço e tal, mas Logan é, né, é outra vibe ali do Wolverine, né, não é o Wolverine como a gente conhece, como a gente sempre quis ver. E esse filme, ele traz isso, cara, e essa cena dos Deadpool, né, deles lutando contra a tropa Deadpool ao som de Madonna, e isso, pra mim, é mais um destaque do filme, é a trilha sonora, porque eles colocam um monte de música aleatória ali, a gente já falou do NSYNC, eles usam de novo Madonna, que já tinha tocado no trailer, e pra mim, cara, eles transformam a música da Madonna no bagulho épico. Porque aquele finalzinho da Cassandra tentando destruir o bagulho, eles segurando ali, que eles vão fazendo um efeito ali com a música da Madonna, que ela fica indo e voltando, cara, aquilo é sensacional. Mas, é isso, mano, Deadpool e Wolverine, tangue pra caralho, lutando contra a tropa Deadpool, das formas mais malucas e fodas, mano, essa cena é o motivo desse filme. É muito bom, a quantidade de Deadpool que fica se cagando de medo do Wolverine correndo pra cima deles, daí eles estão fugindo, correndo um pra cima do outro e fazendo uma unzinha, assim, e tem a máscara, né, o que vocês acharam da máscara do Wolverine? Cara, o suporte de... O suporte do Wolverine. Mano, essa é uma das melhores piadas do filme. Eu achei que ficou estranho, a lente branca deixou a máscara meio esquisita, assim, por causa do CGI que usa pra lente branca. Mas, pô, é legal ver isso finalmente no cinema, né. É, eu sou a favor da máscara, mas eu também achei um pouquinho esquisitinho. Eu acho que talvez é esquisita, porque a gente não tinha visto ainda. Então, só por isso, porque fica aqui o rosto dele. Diferente do Deadpool, que já é aquilo durante três filmes que a gente viu e tal. Eu concordo com o John, acho que é um pouco disso, a gente não tá acostumado. mas assim, a do Deadpool sempre foi bem feita, cara, nunca causou estranhamento. Eu acho que o estranhamento fica porque daqui pra baixo não tem máscara, a máscara é só metade da cara pra cima. Sim, sim. Mas aí a gente vê também estranhamento também. Nepotismo na Marvel, denúncia, hora da denúncia, nepotismo. Eu achava que era Taylor Swift, eu achava que ele não ia colocar a família dele, mas colocou a família toda. A família toda, exatamente. Colocou a família inteira mesmo. Colocou expôs, ele viu que o Thor, que a gente nunca vai saber porque o Thor estava chorando, mas ele viu que o Thor colocou a filha dele em Amor e Trovão, ele falou, eu vou fazer igual também. Chamou a esposa, os dois filhos, colocou o filho dele pra falar palavrão no mundo inteiro, no mundo inteiro vai ouvir o filho dele falando palavrão. Se eu quisesse falar contigo, eu mandava tu tirar o pau do Wolverine da boca. Não, mas foi a filha ainda que falou isso. A filha, isso. É a filha que falou isso, cara. Não, é muito bom. Enfim, a Blake Livre, ela com certeza não tava lá, né? Ela só mandou um áudio ali, eles colocaram. O Matt McConaughey também, né? É, exatamente. Tu faz o... O cowboy. O cowboy, né? Deadpool. Mas, cara, é isso. Pra mim, essa é a cena que resume tudo que a gente tava falando. essa cena é a carta de amor pros fãs. É isso. E ele, como sempre, ele acha um jeito de fazer propaganda das coisas dele. Ele colocou lá o Rexan da série do Bem-Vindos ao Rexan, que tem um Deadpool com a bandeira do País de Gales, que é jogador do Rexan, é atacante do time dele. É o Paul Money. É o Paul Money. E tem musiquinha também. Tem, tipo, a musiquinha pra ele e pro Rob McHenny com o Rexan e tem a música do Paul Moline. E, mano, eu... Eu tive... Vai lá. Só uma besteira aqui, deixa tu falar coisa assim. Era besteira também. Mano, eu tive um save do Football Manager em 2017 com o Morkan. Eu saí do Gama pra assumir o Morkan. Eu fiz um outro save, assim. Pra fazer isso. Porque eu não queria largar o Gama. Aí eu fui pro Morkan. Aí saí da quinta divisão e fui pra quarta, subir como campeão com o Paul Moline de artilheiro. Ó! Olha aí. Aí, cara. Eu sou um grande fã. Paul Moline, velho. Puta que pariu, velho. O cara até pra jogar futebol é super grande. Tipo isso. Mas eu só ia citar também que uma das participações nesse filme aí do... na tropa Deadpool é o irmão do Tom Holland. O irmão do Tom Holland faz um grande futebol aleatório lá. Você tá fazendo alguma coisa aí? Não, não tô. Chega aí, Tom. Tava em Londres, né? Era Londres. Ele falou, chega aí, chega aí. E aí... Vai lá, vai lá, John. Ele faz... Aí depois disso tudo ele vai lá pra enfrentar a Cassandra, né? Aí a gente tem a explanação de como pode resolver isso aí. Matéria, antimatéria. E... É a explicação mais fofa do mundo, entendeu? É. Meninos são tão bocos. É disso que eu tô falando. Aí... É, é, é. O que eu achei legal é a referência à Star Trek que ele faz. Que é Khan. Sim. Que na série quem se sacrifica é o Spock. Ele tem uma sala com radiação então ele fecha a porta e aí a gente tem lá o... O Kirk gritando pro Spock aí ele grita tanto é que tem a cena lá Khan... Enfim. Várias... Várias coisas ao decorrer da cultura pop fazem referência a essa cena. No filme é o contrário. É o Kirk que se sacrifica e aí é uma das... Que é o filme mais foda de Star Trek. Eu acho que os produtos mais legais de Star Trek são esses filmes com Chris Pine de Kirk. Que é o Beyond Darkness que tem o... Benedict Cumberbatch de Khan. E é muito foda ele de vilão. É muito foda. E aí que tem a cena do Spock indo pra cima esse filme é muito foda é muito bom é muito bom pode até assistir de novo pode até ler pra assistir de novo mas eu gostei da referência e da referência a Guardiões da Galáxia ó... Guardiões da Galáxia porque eles derrotaram como? Dando as mãozinhas ali quem mais derrotou vilão juntando as mãos? Quem? E é uma referência ultimato também né porque eles lutam não é exatamente uma luta mas eles ficam naquela quem vai sacrificar? Vou eu ou vai você? Tem aquele papo ali também igual a Natasha o Clint mas mano eu gostei bastante e pra mim o maior resumo de tudo que a gente tá falando de roteiro que a gente não pode esperar uma história super concisa de Deadpool é isso porque rola uma cena na minha opinião emocional bem épica tá ligado? Tipo mano os caras sacrificando ali tocando Madonna porra é da hora é muito bom aí dá dois minutos eles voltam e aí o Deadpool só fala ó mano você juntou um Deadpool e um Wolverine tocando Madonna a gente é indestrutível e é isso tá ligado? mano é isso essa explicação funciona pra caralho no filme do Deadpool tá ligado? você não precisa e o melhor é que tá todo mundo lá os Deadpool brigando e a solução é o Peter Poo eu não duvide se ele aparecer na HQ é muito bom também é muito bom também cara essas paradas que pra mim mano ele resolve pontos fracos do roteiro com piadas entendeu? isso funciona tá ligado? talvez em um outro filme mais sério não funcionasse talvez se a gente for assistir sei lá Capitão América 4 tá ligado? vai ter lá alguma decisão alguma parada assim aleatória você vai ficar porra aí zoado tá ligado? mas no filme do Deadpool mano é isso o personagem é isso entendeu? é isso e a HQ dele é isso a HQ dele é suco de nada com coisa nenhuma e a cara tipo o cara namora a morte ele namora a morte só e é isso é isso não vejo ninguém falando como é possível um ser humano namorar a morte ninguém ninguém tá enchendo sábio por causa disso ninguém porque é ficção pois é enfim e aí como o Vitor citou aí o Velozes Furiosos tem o final Velozes Furiosos ali né porque tá a família ali toda família né almoçando ali e tal de boas só faltou churrasquinho faltou uma corona mano podia ter o Vin Diesel nessa cena caraca olha aí Instagram podia ter o Vin Diesel mas o Vin Diesel não ia aceitar fazer ponta como o Groot sim talvez I'm Groot já pensou já pensou ia ser da hora mas enfim aí qual da Marvel qual o próximo filme da Marvel depois de Deadpool Capitão América Capitão América é verdade de Admirável Chip Novo não esse é o disco da Peach Admirável Mundo Novo né vai ter a série da Agatha aí esse ano ainda mas é Capitão América em Fevereiro mas caramba eu vocês tem mais algum ponto sobre o filme? sobre o filme não eu só quero ver o Deadpool com o Ash Huck tá bom os dois entrando no meio dos estúdios da Marvel e reescrevendo o roteiro e voltando pra dentro do filme os dois entrando juntos com o Kevin Feige na Comic Con aí caramba seria muito bom seria muito bom mas ó antes da gente ir finalizando a gente só tem mais um ponto que eu queria trazer que é sobre o o futuro aí tá ligado? a gente teve recentemente aí a Comic Con e revelou né grandes coisas ali e tal mudou né o cronograma todo mudou ali bastante coisa né o nome do do Vingadores 5 e tal mas vocês acham que esse Deadpool vai voltar a aparecer que ele vai ser importante vocês acham que o Hugh Jackman vai voltar a aparecer que ele vai ser importante o que vocês acham sobre isso? eu acho que não pode ir muito eu acho não foi mal mas assim eu acho que acho que ele deve continuar acho que a Marvel não vai desperdiçar dinheiro assim não é dinheiro fácil o cara é dinheiro fácil só isso sucinto exatamente o cara veio aí com os filmes mais 17 e porra fazendo o que fez aí de bilheteria a loucura não trazer de novo mas a gente vê no final do filme ele ficou no universo dele né ele não entrou pro universo do MCU ou foi todo mundo e eles não falaram e pode muito bem ser isso porque foda-se né Deadpool pode ter acontecido qualquer coisa não ela explicou que ali puniu tudo né ou não não ela falou que ele tinha perdido o âncora do universo mas o que eles fizeram o sacrifício deles trouxe equilíbrio de novo então meio que a ameaça que ia acontecer ali não ia mais rolar do universo deles acabarem então tipo o que pode acontecer é ele fazer uma participação aqui que foi mais ou menos como o Guardiões da Galáxia acabou resolvido mas aberto se a Gamora aparecer em algum outro filme o Star Lord que foi o único que apareceu falando que ia retornar né pode ser que o Senhor das Estrelas apareça em algum filme então tipo ou série nunca se sabe é é cara eu eu só acho assim que tipo a gente eu não sei se vale a pena ficar discutindo tanto isso tipo eu tô vendo o pessoal discutindo agora ah mas quem será a âncora do universo Marvel e tal eu acho que sim foi só um conceito pro filme mesmo é tá ligado eu acho que a gente não tem que ficar pensando essas paradas de multiverso agora nem nada disso e sobre o Deadpool e Wolverine o que que eu acho né a âncora é o Robert Downey Jr por isso que ele tá voltando falei então e eu acho assim a Marvel ela tá se encaminhando pra um reboot a realidade é essa Guerras Secretas eu tenho quase certeza que será um reboot total vai voltar tudo vai recomeçar com X-Men só que até lá a gente né vai ter alguns filmes que já estão apresentados e tal é e até lá eu não acho que eles vão deixar de usar os X-Men tá ligado então eu acho que a gente vai ter Deadpool eu acho que a gente vai ter Hugh Jackman com Wolverine é porém eles não vão ser tipo assim os novos X-Men tá ligado eles vão fazer pontas ali nos filmes eles vão aparecer nos Vingadores igual apareceu o Tobey Maguire agora pode ser Andrew Garfield e aí depois quando rolar todo esse reboot aí sim a gente vai ter um novo ator que será o Wolverine e tudo bonitinho então eu acho que é a Marvel ela tá apresentando X-Men com é outros atores né atores que já fizeram por causa disso rapaziada só rapidão que vou ter que sair agora beleza foi muito bom falar com vocês beleza fica aí só essas duas impressões primeiro não existe esse negócio de âncora foi só pro filme e segundo ele volta valeu valeu é nóis valeu não então é eu concordo contigo que eles vão entrar num reboot apesar de eu não ter gostado da escolha do Robert Downey Jr. aí pra vilão final né poderia até ser a Cassandra quem sabe a Cassandra a Emma Corrin como ela tendo acesso não poderia ter assim ela chegou na máquina acabou o filme deixava aberto sei lá qualquer coisa assim mas enfim agora que temos o Robert o Robert Downey Jr. vai vir o reboot vamos ver o que vai rolar se vai ser um que esperar desse novo multiverso da Marvel desse novo universo da Marvel mas enfim eu gostei muito do Deadpool me diverti bastante estou esperando aí as férias escolares terminarem de vez pra poder voltar ao cinema com menos gente e poder assistir de novo aliás Andres aproveitando que você tá aqui você não participou do nosso vídeo o que você achou disso aí? achou do que? Robert Downey Jr. de volta como doutor de chinos irmãos russo voltando ah cara espero que seja bom só isso tipo eu sinceramente eu olhei pra aquilo e fiz uma careta na hora que eu vi a notícia eu fiz assim mas aí eu falei aí depois tudo bem aí hoje eu já tô assim acho que é uma boa ideia eu preciso ver a gente fez vídeo só falando sobre isso então não vou me estender mas quando eu vi a notícia também eu fiquei caralho como assim? mas aí depois a ideia foi maturando eu falei mano acho que pode funcionar pode funcionar exato velho eles tá ligado? eles precisam de alguma coisa pra eles precisam do da âncora deles pois é é e a cartada final e Superman tá vindo aí com o James Gunn desceu se reestruturando então é meio que eles tem que achar esse caminho aí também que senão a DC vai deixar eles pra trás exato é enfim a gente não tá Marcelo sorriu vamos ver quem vai sorrir por último quando estiver na sala daqui a um ano daqui a um ano Superman encerrar com os créditos tocando Starman do David Bowie lá e todo mundo aplaudindo de pé James Gunn salvando a DCU meu DCU tá vivo se cria tanto um filme bom do Superman ficaria tão feliz de verdade você vai ficar feliz daqui a um ano Andres você vai chegar pra mim e falar assim pô Jonathan você estava certo pô Jonathan você estava certo eu estou feliz mano eu só vou falar assim eu confio no James Gunn eu acho que ele pode fazer um DCU muito bom assim só que mano eu acho que mesmo se ele fizer um ótimo filme do Superman começar muito bem e tal mano os caras estão muito longe tá ligado a Marvel tá muito longe mano a Marvel faz o painel aí não anuncia filme nenhum não anunciou filme novo nenhum e olha olha o alvoroço que causou tá ligado tipo mano mas por conta da apelação aí também é série B e série A tá ligado não mano cinematograficamente é isso é série B e série A não tem como não mas o lance é que com dois filmes bons que saem aí todo mundo já vai estar loucura entendeu pela DC não sei assim como com dois filmes ruins a Marvel tava morta e depois tava viva e depois morreu de novo exatamente desse mundo volátil aí da galera que tem memória de passarinho e as coisas só podem ser a melhor ou a pior coisa do mundo é é só preciso de dois filmes bons velho dois filmes bons e pronto a DC é a melhor coisa que já existiu entendeu e todo mundo vai ver assim mas dito isso pra mim Deadpool Wolverine é um dos melhores filmes da Marvel não acho absurdo nenhum falar isso é o filme mais divertido da Marvel e cara é isso filmaço você tem mais algum ponto? não o filme mais divertido da Marvel eu não sei mas com certeza foi um dos filmes mais divertidos que eu vi recentemente e eu não parava de rir mas é aquela né é muito divertido pra gente porque a minha namorada aqui não viu porra nenhuma e não avisou antes que não tinha visto nada ela não achou tão divertido assim então ele só é divertido pra quem tá inserido na brincadeira é cara tem muita coisa ali que é muito piada interna né é exato quando você junta aquele seu grupinho do ensino médio tá todo mundo falando fofoquinha sei lá o que e aí tem pode até colocar a namorada de alguém nova que chegou e fica lá boiando não sei a melhor ideia do que vocês estão falando entendeu é isso que é o filme do Deadpool não tem muito isso mesmo vamos nessa porra vamos nessa porra mas é isso tá pessoal o Vasco já está jogando então o John tem que sair lá pra ir assistir o Vasco então por causa disso vamos encerrar aqui o nosso episódio falando de Deadpool e Wolverine certo é comenta aí o que que você achou né do filme qual que foi a sua participação especial preferida e tudo isso e lembrando que esse conteúdo aqui vai tanto pro nosso canal do YouTube quanto pras principais plataformas de podcast estamos em todas elas se você estiver no YouTube além de comentar deixa o like e se inscreva no canal se você estiver em alguma plataforma de podcast tipo o Spotify deixa 5 telinhas aí de avaliação pra gente certo que vai ajudar bastante e fica sempre ligado no nosso Instagram sempre tem vídeo novo novidades notícias sorteios né como o John falou aí tá falando sorteios A gente coloca lá beleza mas é isso pessoal valeu 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 valeu